Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo e confira os destaques desta terça-feira. Guarani de Bagé é campeão da Segundona do Gaúcho. Natação, brasileiros prontos e franceses se preparando. Tudo isso nas piscinas do Grêmio Náutico União. E o Guarani de Bagé sagrou-se campeão da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O jogo foi em passo fundo diante do Gaúcho. E o time de Bagé venceu de virada. Confira os gols do título com a TV, ou melhor, com a UPF TV. E o time da casa perdeu de virada. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Fischer abriu o placar na arena em uma cobrança de pênalti. No segundo tempo, mesmo o Gaúcho comandando a partida, aos 27 minutos, Bruno Barbosa marcou o gol de empate do Guarani. E cinco minutos depois, o Helder virou o jogo. Com esse placar de 2x1 para o Guarani, o Gaúcho precisava de dois gols para levar a final para os pênaltis. O que não aconteceu. O título da terceira divisão do Gauchão ficou com o Guarani de Bagé, que conquistou a vaga para disputar a divisão de acesso no ano que vem. Parabéns ao Guarani. E o título de campeão rendeu ao time de Bagé a vaga para disputar a divisão de acesso em 2017. E quem também vai disputar a divisão de acesso no ano que vem é o Laje Adense. Mas até lá, a história é outra, como nos conta a reportagem da TV Univates. Arena Alviazul, que recebeu jogos do Campeonato Gaúcho e foi estádio da conquista do Vice-Campeonato Estadual de 2013, vai ficar sem jogos da equipe profissional do Laje Adense. Nós não vamos jogar nenhuma competição profissional. A ideia agora é investir na base também, na formação. Nós vamos jogar o Campeonato Estadual Sub-19 e dar oportunidade para esses atletas. E quanto ao profissional, a ideia é guardar um pouco de dinheiro, é poupar, né? Até porque sairia muito caro para nós fazer o segundo semestre agora, jogar essa copinha. E a diretoria priorizou cortar gastos, diminuir os custos agora, para poder investir na divisão de acesso. Então nós vamos agora ficar correndo atrás de jogadores, observando jogadores, tentar captar jogadores para o profissional já da divisão de acesso do ano que vem. Com problemas financeiros em vários segmentos do mercado, o futebol também é afetado. No Laje Adense, o momento é de organizar a casa e se preparar para 2017. Ter os pés no chão num momento como esse, né? A gente sabe que os patrocinadores, os investidores, enfim, todo esse pessoal sentiu com a crise e isso reflete diretamente no clube. E por isso essa decisão da diretoria, né? De poupar agora nesse momento do segundo semestre, se organizar, para tentar o ano que vem fazer uma equipe forte, fazer uma folha salarial um pouco mais alta, para tentar já subir no próximo ano. Segundo o gerente de futebol do Laje Adense, a torcida pode esperar uma equipe forte para 2017, em busca da primeira divisão do campeonato gaúcho. Na verdade, uma equipe muito competitiva, né? A ideia é fazer uma equipe bastante forte, que já tem a capacidade de subir no próximo ano. Isso aconteceu em 2013, quando a equipe também não jogou o segundo semestre de 2012. Em 2013 fez um grande campeonato gaúcho, sendo vice-campeão gaúcho. Nós esperamos que isso possa acontecer, né? Que essa parada agora no segundo semestre, sirva para nós nos organizarmos. Consigamos aí, junto com a comissão técnica e com a diretoria, montar um elenco muito forte para, em 2017, o Laje Adense voltar à primeira divisão. É, força aí para o Laje Adense. E o assunto agora é Olimpíadas. Faltando 10 dias para o início dos Jogos, o Comitê Olímpico contratou trabalhadores extras para fazerem reparos na Vila Olímpica, após as críticas de várias delegações sobre problemas de infraestrutura nas acomodações dos atletas. Em Buenos Aires, o presidente do Comitê Olímpico Argentino, Gerardo Vertem, disse que estão inabitáveis dois dos cinco andares reservados à Argentina em um dos prédios da vila. Já o Comitê Olímpico da África do Sul emitiu nota dizendo que as acomodações na Vila Olímpica estão em perfeito estado. Impressão bem diferente da que tiveram os australianos, que hoje baixaram o tom e elogiaram os progressos feitos na vila. Eles disseram acreditar que todos os problemas identificados serão resolvidos até quarta-feira. No dia da abertura oficial da vila, o Comitê Australiano retirou a delegação do local. Para o comitê, não era possível permanecer nas instalações que estavam sujas e com problemas estruturais. A chefe da delegação disse que esta é sua quinta Olimpíada e nunca antes viu tantos problemas há tão poucos dias dos Jogos. A reclamação repercutiu internacionalmente e causou um mal-estar entre os organizadores da Rio 2016. Um trabalho gigantesco que está sendo feito não é para ficar procurando quem errou ou deixou de errar, e sim é acertar. O prefeito Eduardo Paes tentou minimizar o fato. É natural que você tenha algum tipo de ajuste a fazer, mas vamos fazer os australianos se tirem em casa aqui. Estou quase botando um canguru aqui na frente para pular na frente deles aqui. Mas os australianos rebateram dizendo que não precisavam de cangurus, mas sim de encanadores. O Comitê Rio 2016 reconheceu que a Vila dos Atletas precisa de ajustes e lamentou o inconveniente. Foram contratados 630 trabalhadores entre bombeiros hidráulicos e eletricistas que vão trabalhar 24 horas por dia para consertar as instalações. É, a gente torce para que tudo fique em ordem por lá, né? E os nadadores olímpicos do Grêmio Náutico União estão prontos para cair nas piscinas da Rio 2016. Graciele Herman está confiante. Depois de muito treino e dedicação, está faltando pouco. Cada detalhe que vai fazer a diferença, né? Minha prova é uma prova muito rápida. Então é treinamento de saída, do breakout, depois da ondulação, né? E são os detalhes para a minha prova. André Pereira não pensa diferente e conta com o apoio da torcida. A expectativa é a melhor possível agora, né? Tudo que a gente fez até agora é uma bagagem muito boa. Então, deixar a emoção falar mais alto aí, deixar que os treinos aqui também me acompanhem. André tem ainda a mãe com uma torcedora muito especial. Reconhecimento, né? E é um filho de ouro, né? É um atleta de ouro para mim e não tem nem o que comentar, assim, de a emoção que a gente tem, né? Para o técnico, a hora agora é de ajustes, já que o trabalho foi bem feito. É, essa reta final é só fazer os últimos ajustes, né? Para ele botar o potencial que ele tem e os treinos que a gente fez aí esse tempo todo, visando essa prova, que saia tudo perfeito aí e a gente possa ajudar aí o time do Brasil a chegar a uma final olímpica. E é nas piscinas do Grêmio Náutico União que a equipe francesa, a elite da natação, se prepara para os jogos. Os atletas já aproveitam a caminhada de duas quadras entre o hotel e o clube no bairro Moinhos de Vento para iniciar o aquecimento. A equipe técnica e depois parte do grupo de nadadores chegou perto das nove da manhã para o primeiro treino do dia no Grêmio Náutico União. A atividade é fechada para a imprensa, mas acontece nas duas piscinas, de 25 metros e 50 metros do clube, em dois turnos, ao lado de muitos dos associados. É uma motivação e uma inspiração para a gente. É legal ter esses atletas aqui na casa da gente. É, muito legal. Os atletas franceses, considerados de elite na natação, chegaram ontem no final da manhã. Eles estão hospedados no Sheraton e treinam no Parque Aquático Newton Silveira Neto e outros espaços da sede Moinhos de Vento do Grêmio Náutico União. Um esquema de segurança acompanha a delegação. A estrutura do clube e a distância do Rio de Janeiro foram fatores importantes para a escolha da seleção francesa, que fica em Porto Alegre até o dia 1º de agosto. Participe do nosso programa, mande sugestões, elogios e também críticas pelo e-mail planodejogo.com.br. A gente já volta. E hoje nós recebemos Silvio Machado, que na próxima quinta-feira está lançando o livro Neribeck, Encordoando Histórias do Tênis. Boa tarde, Silvio. Tudo bem? Boa tarde, Clarice. Prazer em te receber aqui. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria que tu explicasse para o público, o título desse livro é o nome de uma loja que existiu em Porto Alegre que vendia artigos de tênis, é isso? Isso, exatamente. A Neribeck, durante praticamente três décadas, marcou a história da comunidade de tênis em Porto Alegre. Ela começou com duas lojas de rua, uma perto da Cristóvão Colombo e outra na 24 de outubro, que talvez tenha sido o ponto de referência mais tradicional. E a partir de meados dos anos 80, se mudou para os principais shoppings de Porto Alegre. E a Neribeck era um espaço, assim, não só de abastecimento, para se comprar os itens para a prática do esporte, mas era um espaço de convívio, de aprendizado, tinha uma dimensão, assim, pedagógica, né? De ensinar à comunidade também aspectos interessantes sobre a prática do esporte. E o público que frequentava era, basicamente, aficionados pelo tênis? Qual era o perfil das pessoas que frequentavam ali a loja? É, basicamente, assim, toda aquela geração de praticantes do tênis, né? Que começou a... Que época foi isso, só para se situar? A Neribeck, ela inicia suas atividades em 1972, com a compra da loja do senhor Ernesto Patterson, né? E vai até 1986, quando o Neri vende as lojas para um outro empresário que entra no setor de artículos esportivos. E aí, então, apesar de manter o nome, troca, então, a propriedade da empresa, né? E se inicia uma outra fase. Mas, nessa fase, sob o controle do Neri, nós tínhamos ali um espaço de convívio, aonde as novidades apareciam, aonde a gente comprava tênis, bolinhas, roupas, encordoava raquetes. Era um ambiente, assim, muito febril, como era a prática do tênis naqueles anos. Silvio, fala um pouco a respeito desse livro, né? Já que ele tem o nome dessa loja, que histórias aconteceram lá dentro da loja que te inspiraram a escrever esse livro? É uma coletânea de histórias, de situações que aconteceram lá dentro? Ou é a história mesmo da loja? Fala um pouquinho. Na verdade, o livro, ele procura, assim, contar a história de personagens vinculados a Neribeck. Então, nós temos aqui o próprio Adalberto Neri, o seu Arnaldo Beck. Nós temos também um pouco desse cenário do tênis, tanto Porto Alegrense como Internacional, para inserir a Neribeck num contexto de explosão do tênis, que ocorreu não só no Brasil, mas ocorreu em nível internacional, a partir de fins dos anos 60, quando duas coisas importantes entraram na história do esporte, que foi a televisão e a profissionalização dos tenistas, que passaram a ter direito à premiação em dinheiro. Então, essa fórmula fez com que o tênis se tornasse um esporte adorado, da classe média, sobretudo, e ganhasse cada vez mais espaço na mídia internacional e nos clubes. A gente está aqui com um exemplar do livro, Neribeck, Encordoando Histórias do Tênis. E é um livro bem interessante, ele é um livro relativamente pequeno, ele tem quantas páginas? 80 páginas. 80 páginas e bastante imagens, né? Isso, tem umas ilustrações. Se a gente consegue mostrar aqui alguma ilustração, aqui a gente pode ver, na câmera 3? Não? Tá. Aqui, ó. Tem algumas imagens. Fotos coloridas em preto e branco. Bem interessante o trabalho, o lançamento da sessão de autógrafos do livro é nesta quinta-feira, dia 28, às 7h30 da noite, na Casa Mundo e Cultura, que fica na Borde de Medeiros, número 2500. Tá aí o convite. Silvio, muito obrigada pela tua presença e sucesso com o lançamento do livro. Muito obrigado. O programa fica por aqui, mas você também pode assistir o Plano de Jogo pela internet. O endereço está na tela. Uma boa tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho